Paral da Barra, cidade da Bahia, cidade de Jorge Armado, cidade de Caetano Veloso, Gilberto Gil, cidade do Axé, levanta esse braço e canta que esse lugar é nosso, lugar de preto, lugar da liberdade, lugar de democracia. A cor dessa cidade O gueto é a rua Fé, eu vou andando a pé pela cidade O gueto é a rua Fé, eu vou andando a pé pela cidade Bonita O toque do pochete E a força de onde vem Ninguém explica porque é salvador Pelas diretas Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga Eu sou o silêncio da noite, o sol da noite Mil voltas do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade O canto dessa cidade Salvador A cor dessa cidade O canto dessa cidade Nos respeitem Vai, sai desse chão Não diga Não diga que não me quer Não diga Eu sou o silêncio da noite Sou o nordestino Mil voltas do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Vocês Uou 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 Vai, salvador A cor dessa cidade O canto dessa cidade É das diretas Já A cor dessa cidade É meu O canto dessa cidade É meu Semana da diversidade A jornalista me expôs Louradas Lá Vamos lá Uou × Trời